Hoje, e agora está no ar a rúbrica a direitos com a Notário Luísa, e hoje vamos perceber um notário como terceiro de confiança na circulação de documentos digitais. Explica lá por miúdos o que é isto. Vou tentar, parece assim um bocadinho arrojado, explicar uma coisa dessas, mas vou tentar. Um notário é... tens uma parte, tens outra parte, e o notário está ao lado das partes, acima das partes que me queiras entender, mas não relacionado com as partes, com o interesse delas, e portanto é o terceiro de confiança. Ou seja, tem que ser aquela pessoa em que as duas partes confiam e que presta um serviço ou que faz um documento com vista a poder ser utilizado em toda a parte. Depois entramos aqui na parte da circulação de documentos. Nós não fazemos documentos só para nós, nem só para Portugal, nem só para Torres Vedras, fazemos documentos. Nós, e os outros também fazem, que são precisos para muitos negócios. Nomeadamente para casar, nomeadamente para se comprar uma casa. Muitas vezes é preciso uma procuração. Só para dar um exemplo. Eu posso precisar dela feita na Suécia, posso precisar dela feita em Angola, posso precisar dela feita em Espanha. E eles ou outros também podem precisar. E isto é como é que vai circular os documentos, que documentos é que nós vamos ter para ser rápido, para ser ágil, para ser eficiente. Neste momento, essa circulação de documentos acontece já de uma forma digital? Acontece já de uma forma digital, que é a ordem dos notários e os notários com ela. Temos uma plataforma desde junho do ano passado, já aqui tivemos a falar sobre ela, em que não só, neste momento, não só os documentos que são feitos pelo notário, como também os documentos que as pessoas queiram apresentar ao notário, podem ingressar no seu arquivo, nomeadamente o seu arquivo online, e circular por esse mundo fora. Eu, para tornar um documento válido, tenho sempre que me deslocar ao notário, certo? Se eu quiser um documento, há vários níveis de documentos, não é? Eu posso fazer uma carta e assiná-la. E ela é um documento. Muito bem. Mas se eu quiser que ela tenha um valor acrescido, eu tenho que levar ao notário. Deste-me um exemplo da Suécia, por exemplo, nomeaste um país, por acaso, ao Calhas. Mas esta circulação de documentos, a validade destes documentos, não tem a ver com as comunidades de língua portuguesa, estes documentos digitais, ou servem para em qualquer canto do mundo? Há sítios onde já se está a fazer documentos digitais, todas as nações, e até isto floresceu mais agora durante a pandemia, e nomeadamente a forma como tu recebes o documento, por exemplo, a emissão de uma certidão pela Câmara Municipal, e ela vem com uma assinatura eletrónica. Nós não nos basta aquela folha, nós temos que ir conferir aquela assinatura eletrónica. E as várias nações vão tendo legislação sobre isto. E isto também importa para a circulação de documentos, quer internamente, quer externamente. Agora, nós, em Portugal, já temos o arquivo material online, onde se podem depositar, fazer e depositar documentos, colocar dentro documentos, e eu faço o documento aqui, e ele pode ser utilizado na Suécia, ou pode ser usado em Vila Real. Mas é sempre necessário solicitar o notário, se imagina que faz um documento para mim, e eu desloco-me para a Suécia. Eu lá posso aceder a esse documento, ou terás de ser tu? Podes, podes, podes. Quem o coloca lá sou eu, eu, ou outro como eu. Mas com o código de acesso, qualquer pessoa acede a esse documento, em qualquer parte do mundo. Muito bem, isto tem, nomeadamente, obviamente, custos, este tipo de processo, os custos são voltados, nem por isso é algo simbólico, para digitalizar, para validar, sim, sim, para o consumidor, sim. Para o consumidor vai ser, é, já é, exatamente ao mesmo preço de quando fazemos em papel. E neste mundo globalizado não podemos estar à espera de mandar os CTTs a procuração para elas chegarem ao destino. Quer dizer, se eu dou um código de acesso, se eu faço e eu guardo, eu dou um código de acesso, na Suécia utiliza-me. Até porque, por correio normal, as coisas não estão fáceis em Portugal. Vá lá, não estão a chegar rápido. Não estão a chegar rápido. Não sei se queres acrescentar algo mais a este tema do dia de hoje, Elisa, porque pode-me estar a falhar alguma coisa que a ti convém também mencionar. Isto, tu estavas há bocado a falar dos países de língua portuguesa, e nós estivemos neste fim de semana num congresso fortíssimo do notariado, em que, fortíssimo não só pelo espírito com que estivemos lá todos, como também pelas presenças, porque vieram países, era internacional e, portanto, vieram pessoas de países de língua portuguesa, também vieram do Canadá, também vieram de outros países ibero-americanos. Tivemos ali uma comunhão com vista às soluções que isto, que nós estamos aqui a adiantar de conversa, vão ter.